O Vitor Machado tá pedindo pra você falar sobre o Aislam Makachev e o Charles Oliveira, que é a luta, a próxima disputa de cinturão que vai ter aí. O Charles Oliveira tem que dar as parabéns pra ele, porque é um cara que tá representando muito bem o nosso país, é um cara que tá demais, a energia dele, eu sempre digo que ele tá com a aura de campeão, ele tá bem, ele fez uma luta excelente agora, provou pra todo mundo, fizeram uma sacanagem com ele lá, que ele passou 200 gramas no peso, mas na real ele já tinha feito o peso direito e não sei o que aconteceu, que eu sempre digo né, o sistema não é fácil, e aconteceu de o que? O cara perdeu o cinturão dele, ganhou a luta e não ganhou o cinturão e vai ter a chance de lutar pelo cinturão de novo, mas essa luta contra o, como é que tu falou? O Aislam Makachev. O Makachev, o Makachev é um cara que é um lutador que veio com tudo, tá muito bem também, tá com uma aura de campeão também, é um cara que tá bem na luta, mas eu levo fé, por ser brasileiro também, claro, torcida 100% com o Charles, mas eu acho que o Charles tá num momento assim de ser o campeão atual por muito tempo e vai finalizar o Makachev, vai finalizar. E o Luiz tá pedindo pra perguntar se teve algum lutador assim que você enfrentou que foi desleal, jogou sujo, enfim. Ele deve estar sabendo, hein Luiz? Deve estar sabendo sim né, aconteceu na primeira luta que aconteceu agora no PFL, o contrato que eu assinei depois que eu saí do UFC, por opção que eu falei, eu assinei um contrato milionário com o PFL, então foi a minha primeira luta, aquela expectativa muito legal, pô, o Verdun tá vindo pro nosso evento, legal, é um, é um, justamente o que tu perguntou antes, é um campeonato, tu ganha a primeira luta, ganha a segunda e vai indo, vai indo, vira campeão, mas não nos mesmos dias né, de vezes diferentes. E eu fui fazer a minha primeira luta com um brasileiro, e o cara pegou, eu peguei o cara no triângulo, comecei a luta, opa, quando eu vi eu peguei, triângulo, finalizando a minha especialidade, e o cara me bate no meu ombro assim ó, bateu no meu ombro, como bateu, desistiu. Claro. E aí eu peguei, eu não cheguei a soltar, mas eu aliviei a posição, mas automaticamente, não porque assim, é normal, o cara bate e tu já meio que solta. Então quando eu soltei, ele começou a me socar no meu rosto, começou a bater na minha fonte aqui, bem na minha fonte aqui assim ó, e bateu muito na minha fonte e me nocauteou, ele me nocauteou e eu com o triângulo encaixado, só que ele já tinha batido. Então deu aquela, desajustou a posição, entendeu? Não segurei como eu estava segurando antes, porque ele tinha batido, vai acabar a luta, o juiz vai parar, só que o juiz estava do outro lado e não viu a cena, não viu essa batida. Então o cara não acabou a luta, me nocauteou, aconteceu, levantaram o braço dele e deram a vitória pra ele. Eu fui, eu estava com moral no evento, cheguei, não, 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 eu quero falar, está errado, está errado. Eu estava tonto, né, porque imagina, eu dormia, cheguei a dormir, me nocauteou, mas eu estava tão consciente dessa coisa, eu tinha feito trabalho também com o Eric, eu estava tão consciente de tudo e ao mesmo tempo nocauteado, tonto, mas eu falei, não, eu tenho certeza que ele bateu, eu sabia, eu tinha certeza na minha cabeça, não, ele bateu, ele bateu, ele bateu, e só tinha isso na minha cabeça, ele me deram, imagina, o cara ganhou a luta, não deram a oportunidade de ele falar, porque ele foi vencedor, não deram, e deram a oportunidade pra mim, pra eu falar. E eu fui lá e falei, pô, mas aí todo mundo ficou naquela dúvida, realmente bota o replay e aparece ele batendo, aparece ele batendo, então teve uma, foi desleal, foi um cara maldoso, foi um cara que eu não lutaria com um cara como esse de novo, porque se fosse na rua, se fosse outra situação, uma situação, vamos, vamos, na academia, daí eu não sei, eu acho que sim, entendeu? Mas se é uma coisa de luta na realidade, porque é uma coisa mais pessoal, entendeu? Mas se fosse uma coisa de profissional, não iria, porque não é profissional. Ele foi maldoso naquele momento ali, ele foi espertão, ele foi tão, é o cu de cachorro, se ele fosse real, ele ia ganhar muito mais seguidores, a galera ia estar do lado dele, apoiando ele, em vez de ele mentir até não dar mais. Então ele nega e vai negar pro resto da vida dele, nunca vai admitir que ele bateu, nunca, entendeu? E foi essa situação que aconteceu, o Luiz perguntou e aconteceu, daí não lutei mais, porque me deu um problema na minha cabeça, se fosse outro momento, eu voltaria rápido, azar, mas não é o momento de eu querer voltar, se fosse que tivesse 20 e poucos anos, alguma coisa assim, aconteceu uma lesão, como eu já lutei várias vezes, lesionado, várias vezes. Já lutou lesionado? Várias vezes, tá louco? Muitas vezes, nem se te contar quantas vezes, várias vezes. Tinha que lutar, tinha que mostrar serviço, tinha que lutar. Não lutaria agora de novo, por quê? Pô, tá tudo certo, minha vida tá certa também, tô bem, tô numa fase boa da minha vida, com tudo acontecendo, então não lutaria machucado de novo, é isso que eu quis dizer, não lutaria com uma contusão na cabeça, por exemplo, que é um negócio importante. Então acho que eu quero ficar, poderia ficar retardado, alguma coisa assim, tendo a minha família, a minha filha de 14 anos, ver a minha filha esquerecer, poder estar falando contigo normal aqui, sem delay, sem ficar esperando pra falar, sabe? Nossa, agora... Cara, é bom, hein? Nossa, acreditei agora. Cara, porra, que cu de cachorro agora, caralho.